Olá, tudo bem? Eu sou Flávia Martins. Hoje trago uma ideia com a tinta renda da Eliane Tanelli e os moldes silicone. É super fácil para utilizar. É só você aplicar a tinta aqui no molde e aí, utilizando a espátula, acerta bem. Se precisar, dá umas batidinhas para a tinta remover as bolhas de ar, né? Que fica aqui. E aí, aguardo umas horinhas, tá? Feito isso, já vou mostrar como que fica o resultado final. Eu tenho aqui alguns prontos que eu vou utilizar para decorar aqui essa embalagem. Eu já apliquei aqui a cola, tá? E vou fazer agora a aplicação aqui no vidro. Vou utilizar apenas esses três aqui, mas você pode colocar quantos você preferir. É muito fácil. Esses moldes aqui, pode ser... Você pode utilizar em diversos tipos de artesanato. Fica um trabalho diferenciado. Pode aplicar tinta PVA acrílica aqui por cima também, se for o caso. Vai ficar muito lindo. Imagina se eu fizesse aqui dos quatro lados aqui do vidro. Vai ficar um luxo, né? Ó, e já tá pronto pra colocar aqui a vela, né? Isso aqui é um porta-velas. Essa vela aqui funciona com pilha, né? Bateria, na verdade, não é pilha? Aí, ó, é só uma demonstração também, né? Pera aí. Eu vou deixar os contatos da Eliane Tanelli aí na descrição do vídeo pra você adquirir esses produtos com preço aí maravilhoso, tá? Tem o cupom de desconto da Flávia Martins, o Flávia 5. Então, manda mensagem no zap da Eliane. Fala que você assistiu o vídeo da Flávia Martins, que você tem o cupom de desconto Flávia 5, que aí você vai comprar esses produtos por um preço ainda melhor, tá? Eu vou deixar, então, os contatos da Eliane aqui na descrição, o zap. E sugiro a você que adquira, assim, vários modelos de molde, tá? Várias cores de tinta renda. Porque vale a pena. Fica um trabalho diferenciado. Com certeza, isso aí vai facilitar a sua venda. Você vai alavancar aí a sua produção, né? Porque agiliza. E também as suas vendas. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, tá? Da ideia de hoje. Um forte abraço. Tchau, tchau!